E agora sim eu converso com o Adalberto, psicólogo que está aqui ao meu lado. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Maíta. Bom dia a toda a sua audiência. Parabéns mais uma vez. E faz tempo que você não vem nos visitar, né? Verdade, verdade. Eu não tinha vindo ainda nesse cenário que ficou muito bonito, por sinal. Ai, obrigada. E eu já até falei, comentei que o nosso tema hoje, como você mesmo disse, é um tema foguete, né? Foguete. Explica isso daí, por quê? Por que é um tema foguete? Porque é polêmico. Polêmico. A palavra de separação é polêmico, importante, mas muito polêmico. E tem que ser falado, né? Tem que ser falado. Principalmente a hora que a gente entrar na questão das crianças, que é o fator principal aqui. A parte mais sensível, né? Para quem tem os filhos, né? Bom, hoje você ali atendendo, o que você acha que aumentou a separação dos casais, diminuiu? Como é que está isso nos dias de hoje? Sim, existe uma facilidade muito maior para as pessoas dissolverem uma relação chamada casamento. Essa facilidade, inclusive jurídica. Você nem precisa mais ir ao fórum para isso. Mas aumentou, no meu ponto de vista, sim, o número de pessoas procurando separação. No consultório, por exemplo, 80% das pessoas que chegam hoje com crise no casamento, dificilmente elas vão ficar juntos. Por quê? Porque já deixaram para ir muito no último momento da crise. Na verdade, então, eles estão se fortalecendo. Praticamente se preparando para a separação. Se preparando para a separação. Eu tinha uma realidade há um tempo atrás que pelo menos 40% permaneciam juntos depois do acompanhamento. Mas eles iam também antes da crise se tornar quase insuportável. Adalberto, e o que você acha que falta hoje para os casais para que eles mantenham essa união? E eu digo assim, principalmente quando você tem filhos, né? É, a separação mais complicada é a do casal que tem filhos. O casal que não tem filhos, é claro que tem uma dor, tem toda uma história, mas o peso, a angústia é bem menor. Porque só eles e pronto. Sim, eles se resolvem muito mais rápido também, posteriormente, né? Eu penso que uma das coisas que tem facilitado esse processo de separação é essa noção de assim, é fácil se recompor na vida. Isso também é bom, porque a gente também tem casamentos aí que estão durando, em que as pessoas não estão nada felizes e os filhos também percebem isso. Então, em alguns momentos, eu penso, por exemplo, quando há questões de violência, quando há questões aí de avacalhar com o nome do outro, a melhor saída para essa história é cada um cuidar da sua vida, porque eles estão atrapalhando a si e quem estiver com eles. E assim, é lógico que cada pessoa é de um jeito, cada casal reage de um jeito, cada caso é um caso. Mas assim, a grosso modo, o que você acha que falta para os casais, tá? O que você acha que tem pouco no casamento que levam a essa separação? Olha, Maíta, a vida corrida que se tem hoje é um elemento que, se não tomar cuidado, traga a relação, traz a relação, né? Para o negativo e muitas vezes vão se distanciando. Essa vida corrida nossa, mesmo falando de interior, né? As pessoas hoje focam muito na questão profissional, e não estou dizendo que é errado, mas acabam deixando de lado os fatores emocionais, os fatores relacionais. Eu conheço casais que estão ganhando muito bem, mas que, por exemplo, já não saem os dois sozinhos, para fazer um jantar, para dar um passeio, há muito tempo. Isso, isso não é só grana, esse negócio chamado casamento é afeto, e afeto compartilhado. Bom, a gente vai para um breve intervalo, no próximo bloco, o Adalberto continua aqui comigo, porque aí a gente vai falar um pouquinho de, se não tiver jeito e tiver que separar mesmo, né? Qual a melhor maneira de encarar uma separação, não influenciando a questão emocional dos filhos, né? Sim, claro. É rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta, você que ligou a TV agora, nós estamos falando aqui hoje com o Adalberto, um bate-papo sobre a separação dos pais, e agora a gente vai entrar na questão das crianças. Quando não é possível manter o casamento, e que a separação vai acontecer mesmo, Adalberto, qual é a melhor maneira de agir em relação aos filhos? A gente poderia dizer, qual é a maneira menos nociva? Porque de qualquer forma vai ter impactos nos adultos, nas crianças, nos familiares, nos amigos, né? Com as crianças, a melhor maneira é sempre falando a verdade. Não tem que partir para uma coisa de acusar o outro, de jogar toda a culpa de um no outro. É os dois conseguirem, seja individual, seja junto com as crianças, se for uma só, se for duas, se for três, é dizer a verdade. Não estamos nos entendendo, não estamos conseguindo caminhar nessa crise, e estamos prejudicando a nossa vida e a vida de vocês. Claro, não tem como uma criança, assim como eu estou aqui agora, cruzar as perninhas e dizer, não, pai, eu entendo tudo isso. Não vai pintar esse clima, porque para criança, os pais são perfeitos. Eles não veem a crise do adulto, do casal, do cotidiano, por quê? Porque, exceto quando você tem pais e mães violentos dentro de casa. Porque aí a criança pede para a mãe se separar, ou para o pai se separar, né? Vai ficar vendo a mãe apanhar, ou o pai avacalhar o nome da família inteira, né? Então, do contrário, vai ser sempre um processo difícil e que os adultos, aí entra o detalhe, os adultos quando querem complicar esse negócio, complicam geral. Quando você diz isso, é aquela questão da mulher que ficou com raiva do marido por alguma questão, e aí começa a falar mal do pai, tenta mudar de cidade, afasta o pai das crianças, ou vice-versa. E essa que é a complicação geral? Exatamente, quando você sai do respeito pelo outro, que você teve até agora, ou pela outra, e começa a difamar a imagem do pai ou da mãe. Porque, na verdade, na maioria das vezes, é difícil existir um casamento que resolve todo mundo feliz separar. Um dos dois está muito machucado, entendeu? E é aí que deveria se controlar em relação aos filhos, né? E aí que é o problema, as influências, né? Amigos e amigas que vêm para jogar gasolina na fogueira. Exatamente, e deveriam fazer, então, ao contrário. Ao contrário, né? Pensando nos filhos. Sim, pensando nos filhos. Quanto mais tumulto, mais tempo essa criança ou esse adolescente vai ficar envolvido num drama que ele não causou. Porque o sofrimento é dele. Exato, ele vai ficar impactado, né? A ausência do pai ou da mãe, mudar de uma cidade por conta de motivos que ele não quis, mexe com criança, com adolescente, até com filhos adultos. Agora, essa briga interminável, essa acusação de lá pra cá, e a avó que critica também, é o tio que já entra e sola a imagem do pai, pô, isso só traz mais desgaste e adia, e facilita com que a criança, então, se enraiveça com o pai, com a mãe, e não é incomum, ou adolescente, né? Não é incomum, então, virem as notícias. Ah, o filho do casal separado se envolveu com droga. Culpado, na verdade, foram os agregantes em torno da história da separação. Impulsionaram pela raiva que foi criando. Sim, porque pelo que você tá dizendo, o que a gente já sabe, a gente só olha um lado, né? Vamos imaginar que um dos dois está falando mal do outro, falando mal do outro, e a criança tá ouvindo aquilo. Quer dizer, dentro da criança só tem o quê? raiva, ódio, mágoa, falta de amor, falta de carinho, não vai gerar coisa boa. Não, ela pode querer compensar isso em alguma outra coisa, e aí não faltam situações hoje em dia, inclusive, extremamente negativas, drogas, bebida, né? Vida travada do tipo um garoto que passa a não querer mais sair do quarto pra ficar o dia inteiro na internet, e o assunto não é internet, o assunto é, lá fora tá uma confusão dos infernos. Andalberto, infelizmente o nosso tempo é curto, adoro gravar com você, eu espero que todo mundo, né, que esteja nos assistindo, tenha filtrado realmente a importância de engolir as mágoas se não conseguir perdoar, porque o ideal é até perdoar porque faz mal pra todo mundo, né? E só pensar no bem dos filhos no caso de uma separação. Com certeza. Olha, você tem, deve ter vários fãs, mas você tem uma fã do SBT Interior, que é a nossa produtora Rayane. Ela adora quando eu gravo com você, manda um beijo pra ela, Rayane, ó. Rayane, super beijo aí pra você, tá? Ela é a estrela aqui, minha cara. Mas ela gosta muito de te ouvir.